Música Well, welcome back to Worryless Livemore. Here we are back on the east coast at a place called Bulleye Beach. It's about an hour south of Sydney. We stayed here about six years ago when we came over for a little trial before we moved over. So we're sort of recreating the east coast kind of route we took on that trip. So let's check it out. Yeah, Bulleye Beach. Música Música Sydney traffic with a caravan. Four minutes feels like 20. Música 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 Então, nós estamos em uma sala de hotel, só para uma noite, só para uma noite, só para o que nós tínhamos. E aí, temos um pouco de isso, e a boa coisa sobre essa sala de hotel é isso. Aparte do que a chuva, sim! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá! 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 Absolutely brilliant here, just nice to get at the caravan for a night and enjoy the city! Legenda Adriana Zanotto 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 One of the most famous views Legenda Adriana Zanotto 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 Well there we go Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto